Oi, esse é o Conexão. A Fundação Carlos Chagas divulgou os três vencedores da nona edição do Prêmio Professor Rubens Murilo Marques. A iniciativa reconhece trabalhos inovadores de formação de docentes da educação básica. Um dos ganhadores é o André de Ávila Ramos, professor de licenciatura em ciências biológicas na Universidade Federal de Santa Catarina. Há seis anos ele desenvolve um projeto que estimula uma prática docente mais próxima de comunidades rurais e indígenas. E é ele mesmo quem vai contar essa experiência para a gente. Oi professor, muito obrigada por participar com a gente aqui no Conexão. Olá, eu que agradeço o convite, estou muito honrado e feliz de estar aqui com você. Legal professor, eu queria te perguntar como é que, assim, dá para a gente pensar numa formação docente que não leva em consideração esse aspecto multicultural, uma vez que a gente está no Brasil? Olha, eu acho que não deveria dar para pensar, né? Mas, infelizmente, por questões históricas, a nossa educação e a nossa ciência brasileira, ela se desenvolveu sempre muito voltada para a Europa e para a América do Norte, né? Muito eurocêntrica, voltada para fora, digamos, e não tanto olhando para a nossa riqueza cultural e étnica. Então, eu acho que é um movimento constante, necessário, de se reforçar a importância de valorização das culturas, dos idiomas e das etnias brasileiras na formação de docentes, para não corrermos o risco de desvalorizarmos, né? Ou ignorarmos essa nossa riqueza. E, professor, quais são as reações, na verdade, desses docentes em formação, quando você traz esse aspecto, né? Já uma vez que, assim, esses docentes provavelmente foram formados sem esse aspecto multicultural muito forte, né? É, exatamente, mas existe uma sede muito grande, né? Uma demanda muito grande. Então, quando você explica a proposta de você ir nas comunidades rurais, ir em comunidades indígenas, desperta normalmente um interesse muito grande. E quando os alunos têm a oportunidade de vivenciar essa experiência, 100% deles se encantam, se apaixonam e é recíproco, né? As comunidades também, quando conseguem ter uma relação mais próxima, mais afetiva, mais humana com os docentes, com os universitários, cria uma relação que dura para sempre, né? Uma relação afetiva que desperta no nosso público, o alvo das escolas, um gosto pela ciência que antes não existia e nos nossos futuros docentes desperta esse interesse por conhecer mais o nosso Brasil e as comunidades, a sua cultura profunda e levar para lá o seu trabalho. Muito legal. E assim, quais são os impactos, na sua opinião, para a vida desse profissional que está em formação, passar por esse tipo de experiência durante o período de faculdade? Olha, nós estamos entrando num período do século XXI com grandes desafios para a humanidade, para o planeta, que são desafios que essa geração de docentes e de futuros pesquisadores, cientistas terão que lidar. Questões relacionadas com mudanças climáticas, com a perda acelerada de biodiversidade, risco de tragédias ambientais, como vem acontecendo, e questão da fome também, risco de crises muito graves de fome. Então, eu acho que nesse contexto que envolve um movimento global, planetário, e que depende muito do meio rural, depende muito de populações originárias, populações autóctones, que têm esse contato com o meio ambiente muito arraigado nessa cultura, eu acho que formar os docentes para esse tipo de realidade, significa formar os docentes para buscarem as soluções para as grandes questões mundiais que se colocam para os próximos 30 anos. Muito bacana, professor. E aí, eu queria, a gente viu algumas imagens, né, de algumas visitas dessas, e eu queria que o senhor explicasse um pouco como é que funciona o projeto. O nome do projeto é Imagine, né? Isso, isso. É um projeto com um foco global, internacional, inclusive a gente já escolheu esse nome Imagine, porque em diferentes idiomas você pode escrever com a mesma grafia, você não precisa criar uma grafia diferente para cada idioma. Ele tem diferentes etapas, nós passamos por um processo onde os professores e os futuros docentes, os licencianos, criam um determinado módulo, ou seja, nós passamos seis meses na universidade montando uma série de experimentos práticos e laboratoriais para abordar um determinado tema. No nosso caso, desse prêmio que estamos falando, é o tema DNA, diversidade e hereditariedade. Então, nós montamos uma série de experimentos para ter um fio condutor que leva uma determinada mensagem final que é, no caso, o respeito à diversidade, tanto biológico como a diversidade na sociedade humana. Então, existe esse processo de criação dos instrumentos didáticos e depois nós passamos uma semana totalmente imersos numa comunidade rural indígena, professores, estudantes, universitários, junto com a comunidade, dia e noite, comendo e dormindo lá e trabalhando o dia inteiro com atividades experimentais que vão progredindo em termos de complexidade ao longo da semana, passam, inclusive, pela análise de DNA de plantas, animais dos próprios jovens da comunidade e, no fim, termina com um grande debate sobre respeito e tolerância à diversidade. E depois dessa etapa, nós voltamos para a universidade e lá nós elaboramos esse material didático de uma forma que possa ficar acessível digitalmente na internet. Esse material é traduzido para três idiomas, no mínimo, e ele fica livre gratuitamente para o mundo inteiro acessar e tem sido acessado, realmente, por mais de 120 países no mundo. Nossa, que bacana, professor! E como é que foi receber o prêmio, o teu projeto ter sido escolhido esse ano? Olha, foi um algo muito, no momento que nós estamos vivendo, um bálsamo, assim, um alívio, né? Nós temos recebido tantas agressões e tantos ataques à nossa profissão como educadores e como cientistas que você receber um símbolo tão positivo de uma fundação tão séria como a Fundação Carlos Chagas realmente renova a nossa energia e a nossa esperança de continuarmos trabalhando. Então, mais do que nunca, nesse momento, tem um papel fundamental, eu diria mesmo, de resistência contra os ataques e o desmanche que está em curso no país em relação a tudo que tem a ver com educação, cultura e ciência. Que bom, professor! Muito legal conhecer a sua iniciativa pelas imagens. Parece ser uma semana importante, né? De muita formação. E muito bacana conhecer um pouco da sua iniciativa. Parabéns, viu? Pelo seu prêmio e pelo seu trabalho também. Muito obrigado. Obrigada. Obrigada por dar essa entrevista aqui pra nós, viu, professor? Eu que agradeço. Até a próxima. Até a próxima. Ó, você de casa, muito obrigada pela sua companhia. A gente mostrou o site da Fundação e lá você consegue ter mais detalhes sobre os inscritos, quem chegou às semifinais, quem ficou na final e quem venceu também. Como a gente te mostrou, é fcc.org.br, viu? Confira lá quem foram os destaques desse ano de 2019 no prêmio da Fundação Carlos Chagas. Muito bacana conhecer todas essas iniciativas, né? E se você quiser rever essa e outras entrevistas, é só acessar o futuraplay.org. Um beijo e até a próxima.